E aí família, tudo bem com vocês? Vou aqui para mais um vídeo aqui nesse canal, um vídeo maravilhoso com vocês da roça Onde que é para colocar na mão aqui no barro? Mostra aqui para a galerinha como que é bom almoçar o barro, né? Então meninas, é o seguinte, o meu forno, o meu fogão ali, ele é comprado sim, é um fogão assim pré-montado Só que eu gosto de passar o barro em roda do forninho, para não sair o calor e assar melhor o meu forno, sabe? E isso sou eu mesma que faço, meu marido me ajuda a fazer a massa Olha, eu estou fazendo uma massa aqui de barro, porém ela está bem molinha, ó E ainda não está em consistência de passar E eu vou com vocês ali no barranco buscar um pouquinho de terra Vou coar e vou mostrar para vocês como é que eu faço a minha massinha Para me soldar o meu forno ali, né? O meu forno de leia E se você já gosta desse vídeo, deixa o like aí, você que me acompanha, tá? E um grande abraço a todos vocês Se inscreve se você não for inscrito E também, deixa o like e compartilha, tá? Porque se você compartilhar, outras pessoas vão ver o meu vídeo e vão gostar muito Porque é coisinha simplesinha da roça Vamos lá? Bom, família, aqui tem um barranco, ó, de cima da minha casa Onde que ela fornece terra Essa terra é bem vermelhinha, consistente Boa para fazer a massa, para poder passar no forno, né amor? É, mas essa terra aqui é ideal para fazer Tijolo, de bloco Isso Aí, gente, ó, vou pegar aqui na bacia, na panelinha Aí, amor, agora você pegou, sai, amor Pega minha bacia aqui, ó Aqui, aí Aqui, ó, nesse lugar aqui que é bom, ó Aí, agora já dá, amor Já tem um pouco lá, né? Então vamos lá coar aqui, gente, ó Eu vou ter que coar Não pode ser assim, porque essas pedras aqui, tudo sai fora, ó Tem que ser uma terra bem maleazinha para passar lá, né? Para ficar tipo um cimentinho mesmo, cola Mas o cimento cola do barro, vamos lá? Aqui, pessoal, vou usar aqui uma peneira, ó E agora eu vou coar um pouquinho dessa terra Pessoal, eu tô falando aí do vídeo de cabelo prejuativo Mas eu vou alternar, tá? Fazer uns de cabelo e uns aqui de roça mesmo Para ficar legal, né? Para vocês verem certinho Como é que funciona a minha vida aqui Tá? Hoje eu tô com a mão na massa aqui Eu vou consertar o meu forno Para quem chegou aí agora O meu forno de lenha, tá? Para que coar, Janaína? Porque senão eu não consigo passar, tá? Tem que ficar assim, tipo um cimentinho, ó Agora mais a massa Ó Amor, traz uma xícara de açúcar para mim E põe aqui Olha, gente, ó Ele vira uma cola Bom, enquanto eu vou amassando aqui Eu vou pedir para o Kaique dar um cric Para vocês verem como é que está o nosso quintal Choveu um pouquinho A Dora Alice está lá embaixo Mostra a Dora Alice, Kaique A Dora Alice Eu quero fazer um vídeo com ela Ela é mansinha A Dora Alice é a gança Tá? Quem não conhece a Dora Alice? Aí, gente, ó Agora aqui, ó Meu esposo vai colocar uma xícara Pode colocar uma xícara de açúcar, ó Porque o açúcar vai ajudar a unir melhor o barro, tá? Olha Que gostoso, gente Eu amo fazer isso Porque é uma coisa assim da natureza, da roça E eu não estou com a minha cozinha pronta Para mostrar os balcões ainda para vocês, tá? Vai sair vídeo de cabelo aí Eu vou alternando os vídeos Para não ter... Gente, vai falar assim Ah, está enjoativo, Jana Olha aqui, ó O ponto, tá vendo? Vou mostrar para vocês o ponto E depois eu vou passar um pouquinho Depois eu vou mostrar pronto já, tá? Então o ponto para eu passar lá É esse aqui, ó De enrola Aí, ó Agora eu vou ter que lavar as minhas mãos E aí nós vamos lá no forno Que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, família, ó O barro já está pronto Aqui eu já lavei as minhas mãos Vou poder moldar ele Ó, a ponto de passar Meu marido colocou ele mais ou menos aqui no prumo Aí eu vou moldando Assim, ó Tá? Se sujar alguma coisa Depois aí no fim a gente limpa Tá? Porque assim, ó Ele, eu tenho que desmontar Ele para limpar Fazer a limpeza do fogão Porque esse fogão Ele entope É como todos, né? Mas ele entope Então eu vou desmontar ele aqui pelo forninho Para fazer a limpeza geral Para ele não ficar enfumaçando a minha cozinha, né? Então assim, eu vou passar nele tudinho Aqui, ó E aí eu já volto mostrando o final para vocês, tá bom? Aí, pessoal Eu estou finalizando agora aqui Sabe? Tem que fazer que nem um... É um isolamento, né? Aqui do fogão de leite Para poder o forninho dele assar Tem gente que passa cimento Mas aí entope ali, ó Aí não tem como cozinhar Entendeu? Então eu não tenho preguiça Eu gosto do meu fogão Estou reformando a cozinha Para a minha saque Leitoa, frango E tudo Então assim Dura muito Dura três, quatro meses Nesse jeito aqui Para depois ter que fazer de novo, ó Então eu isolei bem grossinho Especial de um milímetro Porque como o fogo vai cozinhando Vai caindo, né? Aí você vai ter que fazer de novo E o açúcar Ele forma uma camada protetora, né? Olha só que bonitinho que ficou, ó Agora eu vou pegar e vou lavar as minhas mãos Para mim fazer a limpeza E mostrar para vocês, tá? Agora é rápido, ok? Aí família, finalizado Dei o toque final aqui no fogão, ó Agora eu tenho que deixar secar Né amor? Para não colocar fogo só amanhã, né? Amanhã, de amanhã Amanhã cedo a gente vai colocar fogo Aí eu vou abrir para mostrar para vocês Eu não vou abrir agora Porque senão desmancha o meu trabalho, tá? E dá trabalho? Dá É... Suja? Suja Mas se você não tiver o gás Você cozinha Sem precisar de preocupar-se com o gás Porque sem gás, sem comida Mas o fogão de lenha, não O fogão de lenha, você tem comida A hora que você quiser É só colocar um foguinho ali, ó Não é isso que tá na roça Suja, suja Ó, vou mostrar a minha unha para vocês Que roça não é fácil, mas Ó, Deus abençoa A gente vence Tá aí Mais um videão Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou acender ele Fazer uma comitinha aqui É só alguma coisinha Que eu vou mostrando para vocês, tá bom? Ao longo aí, né? Do canal Porque Aí eu vou alternar Um vídeo de cabelo Um vídeo de cozinha Um vídeo de roça Um vídeo de culinária E vocês vão ter bastante diversão aqui no canal, ok? Fiquem com Deus Eu amo todos vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau